Hoje vai ser oficialmente o dia que eu vou anunciar pra vocês o meu crush, eu sei que muita gente não tava esperando, vai achar que é marketing Hey bro, eu sou a Maria, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, é uma coisa mais séria Não é um vídeo muito de zoeira, trilagem, é uma coisa mais séria Bom, muitos de vocês já pensaram que eu já fui crush do Vini, do Turi, mas não, a gente sempre foi amigos, nunca passou de amizade, nem pra crushzinho nunca foi E nunca tive um crush com ninguém, só que tipo assim, hoje vai ser oficialmente o dia que eu vou anunciar pra vocês o meu crush Eu sei que muita gente não tava esperando, vai achar que é marketing, vai falar de tudo por aí, enfim, vou falar que sou muito nova Mas o que importa é a maturidade, o que eu tô sentindo no momento e eu acho que chegou a hora de eu anunciar no canal, né, já anunciei pro João, o João já sabe Eu tô com esse crush, né, há um bom tempo já, sei lá, deu uns 5 meses, 6 Eu tô imaginando a maturidade do João quando ele chegar Ah, eu já falei com ele, eu já falei com o João É, mas ele não viu, né Mas é isso, gente, eu acho que chegou o momento, porque eu não tava mais aguentando guardar isso pra mim Não posso postar foto, não posso postar story, não posso postar tiktok, tava muito chato Então eu e o João entramos numa decisão de mostrar aqui pra vocês no canal Eu espero que vocês respeitem a minha... Me respeitem, respeitem ele e tudo mais, não tá aqui em hate Enfim, vou chamar o João João! João! Vem aqui! João! Que foi? Que susto! Vem, gente, tô gravando o seu canal Eu tô gravando aquele vídeo de lá Você tá gravando assim? Tô, na tora Calma aí, primeiro deixa eu me apresentar Eita, eu sou o Joãozinho trazendo, não, né A Maria já tá trazendo e eu tô só aqui Comparecendo com vocês Posso falar tudo já ou não? Já falei Deixa eu ver, o que você já falou Tá, você não falou nome nem quem é Beleza, já entendi Rapaziada, é o seguinte, muita gente já chipou a Maria com milhões de pessoas durante todos esses anos Nossa, muita gente Só que a Maria, ela nunca teve um crush de verdade O lance com o Vini, eles eram amigos e a gente deixou claro isso em todos os vídeos A gente nunca falou Eles são crush, são crush, são crush Cultura e muito menos Nossa, cultura e muito mais, muito menos Tiago Maia, muito menos Muito, muito menos E hoje, a gente vai revelar o verdadeiro crush da Maria Sabe uma coisa que eu pensei? Da gente não revelar nem pro público agora e nem pra galera E a gente fazer uma surpresa Ninguém sabe, gente, a única pessoa que sabe é eu, João E o Adê agora? Tá surpreso com essa notícia, Adê? Eu não esperava da Maria não, mas tá bom, né? É isso, né? É isso Eu não esperava de mim Ninguém esperava Então é isso, vamos apresentar ele aqui pra vocês no canal hoje e pro pessoal da Mansão Debe também Debe for Haters Pro Vamos ir para a galera, peraí geral Tá aqui, ó Galera, vem cá Preciso falar uma coisa pra vocês Que a Maria, eu já sei há muito tempo Nem a Camila sabe ninguém? Não O quê? Saber o quê? Vocês vão ficar meio que em choque Diga Ó, eu vou contar no ouvido do Henrique Vai para o SBT de novo Quem vai para o SBT? Não, isso é sério, hoje é sério Que lá, o entrolagem Vai para a Lúcia Ó Conta no seu ouvido só pra ver a reação da galera Conta pra mim, conta pra mim, conta pra mim, conta pra mim Você entendeu mais ou menos? Entendi Conta pra mim O quê? Você fica curioso aí, por que o Pepe não pode saber? É, me conta também Não Eu vou contar pra todo mundo Sério, é o mesmo? É, é o seguinte Você quer contar, Maria? Já que é sobre a Maria, eu não tenho nada a ver Caramba Eu tô aqui só atermediando, mas eu não tenho nada a ver Vou explicar Sabia nem Calma Calma Deixa eu explicar Calma É o seguinte Hoje vai ter um novo membro aqui do canal Não vai participar da Mansão Debbie Só que ele vai estar aqui frequentemente com a gente Que é um menininho muito legal Não sei se vocês conhecem, eu acho que não Eu conheci ele através da Maria Conta você, Maria Como é assim, através de você? Não, fala quem é primeiro Você não conhece? Não? É, olha a cara do cara aí, dos seus Também Fala, Maria, revela por isso O quê? Revolou o quê? Já revelou O novo crush da Maria tá vindo aí hoje O novo não, né? Realmente o primeiro crush da Maria Como assim? Tá vindo aí hoje A Maria tá de namorio com o menino Mas quem que é? E ela não quis contar pra ninguém E ela quer apresentar isso pra vocês E eu falei Maria, tá todo mundo na Debbie hoje Tem certeza que quer que o menino venha hoje? Ela falou que tem Que horas? E não vai falar pra ninguém? Pra quem não falou pra ninguém? Não Vocês vão ter que ter Vocês podem tentar descobrir quem é também E eu acho que vocês não conhecem É meio artístico? Ele tem uns 50k É, ele faz uns tiktoks Mas não é tão famoso Puxa, faz tiktok É fofo Foi pra onde eu conheci ele Foi uns 6 meses atrás Putz Você conheceu ele pelo tiktok? Já tá de namorio? Já tá de crush? Nossa, tem que pior que eu? Meu Deus Eu vejo a menina e eu fico apaixonado A Maria viu o vídeo Não, não, vocês não estão entendendo Eu conheci há 6 meses É a Maria já conhece ele faz tempo Ele já veio na mansão Debbie Não é o primeiro dia dele aqui na mansão Debbie É o primeiro dia dele conhecendo a galera da Debbie É a que você falou que ele ficou com ciúmes? Não Não deu ciúmes Meu, pior que eu não sei Não tenho nem ideia de quem que é Nem ideia Nem eu? Ô, pelo amor de Deus A Maria foi bem complicada, né? A Serelepe? A Serelepe? A Serelepe? A Serelepe? A Serelepe? A Serelepe, pra entender essa história Pra entender Bom, pessoal Agora, pra não deixar vocês tão curiosos Eu vou mostrar um pouco De uma foto dele que eu tenho aqui É, eu não tenho muita foto dele Porque ele só tem duas publicações no índice Tem uma no espelho Então, só tem essa aqui Que é do ano passado Como é isso? Vale Mostra aqui Um menino bonito, maninho É que ele tá diferente É porque é fato do ano passado Começo do ano passado Mas, enfim, gente Pra vocês terem uma noção Esse é ele E agora eu vou mostrar lá pro pessoal da Debbie Pessoal, vocês querem saber quem é o menino? Eu tenho foto Sério? Mano, você mostra Deixa eu ver Deixa eu ver Essa foto aqui é do ano passado dele, tá? Porque... Ah, desculpinha lá Tô até vestida Ah, sério Se for ver, eu vou falar Pode falar, ué Quando vai acontecer, é você Meu Deus É, você tá pensando bem na luz É, você tá segurando? Sim, eu não tô... Eu não tô usando Não era só crush? Não era só, tipo, se conhecer? Eu já acabo de falar pra vocês Eu já pensei que era só crush Oh! Eu acho que eu conheço Eu era da do Turing, velho O menino Cara, é do Turing Deixa eu ver Qual é o nome dele? Não, ele tá parecendo Parece você, então Ah, então Tô achando que tá Deixa eu ver Lucas, né? Qual é o nome dele? Não parece O Lu... Sabe quem é o Lucas? GF? Não Que Luca GF? Não parece? Não parece muito Tá cor de branco ainda Essa foto Eu falei que parecia com ele Mas não é ele Parece demais O Romão do Gomes É Eu achei que era o Turing Primeiro que eu vi Eu também achei Maria, mas esse vindo vai vir aí fazer o quê? Grava o vídeo de crush De crush Grava o vídeo de crush Não, não, não Não, não, não O que, Camila? Maria, eu não quero te dividir Mas tem gente fazendo vídeo de crush Da Maria É, então Peguei no foco a Maria com crush Não, não A Maria bateu Não, não A Maria bateu Turing O quê? Perdeu Perdeu o quê? É isso, gente Tchau Perdeu Perdeu Houve um barulho de carro Será que chegou? Chegou Por que vocês estão tão curiosos assim? Não, calma, calma Ah, Maria, você mostrou foto pra eles Mostrei Você jura? Ah, mas já tem spoiler Ô, detalhe O João sabe quem é Será que ele é da hora? O João sabe? Ele é da hora, irmão? Chega aí, chega aí Ele é da hora, irmão Ele vai ficar com vergonha Eu não sou sua amiga, não, Camilo Para, pera, pera Pô, é sério O moleque tá com vergonha Oxi Ele vai ficar com vergonha Ele sabe que ele tá... Oxi, moleque é morto Não, para Oxi, é morto Como você vai beijar ele, Maria? Você tá de um banquinho, ó O moleque tá com vergonha, meu O moleque tá com vergonha Vira aí, véi Ó, o moleque tá com vergonha, agora, gente É sério, vocês ouviram? Nossa, não acredito Calma, tira o negócio Quem? Quem é? É a frase mesmo ou é só a foto? Não tem procheio Ah, merda, cara É o NK É o NK Quê? O NK O NK Tem problema Tem coisa da Maria Ele tem probleminha Rapaziada, calma aí Maria O pior é que nem o pessoal do vídeo tá entendendo Esse moleque Eu nem sei quem ele é Nem você, sabe? É o Turingo Mas parece o Turing Mesma coisa É a cara do Turing Mas faz essa mesma cara assim, ó Deixa eu falar uma coisa Olha isso É o Turing É o Turing Mano, a galera de casa não deve estar entendendo nada Porque a gente não conversou nem pra ninguém A gente tá trollando até eles Vocês e todo mundo Só que eu Pate aí, Maria Mano, a gente pegou simplesmente uma foto de alguém do Google Imprimimos Eu peguei o NK Falei, NK Vamos usar a trollagem pro todo mundo Ele falou, bora Colocamos na cara dele e ele chegou aqui Já era Então, não tem crush nenhum Tem sim Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Ooooooh